A tela. Beleza. Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai falar sobre... Ah, só um aviso, tá bom? Referente, como eu falei, né? Sobre atividade, eu vou aplicar a prova para vocês. Hoje é dia 19, tá? Então, a gente vai aplicar. A gente vai ter mais uma aula semana que vem, dia 26, tá? E aí, dia 3, eu vou aplicar a prova, tá? Como eu falei, vai ser... Vão ser de 20 questões de alternativa. Vai estar disponível no TIM, no formulário, tá? Em forma de formulário. Aí vocês vão ter que dar 7 às 8h30 para responder, beleza? Aí já corrijo. Vou corrigir aquelas atividades que estão pendentes, né? No caso, seria... É... Essa daqui, né? Ainda falta corrigir. Essa daqui, ó. Sistema de coordenadas, também vou usar essa daqui para corrigir, tá bom? E aí a gente fecha a disciplina, tá? Se vocês têm alguma pergunta para fazer, ou tranquilo? As coordenadas, o cálculo que o senhor ensinou, né? De repente transformar em... Em decimal e os minutos... Isso, decimal. 60, né? Isso? Isso. Na verdade... Eu só tenho dúvida no Azimuth lá. Isso é o cálculo do Azimuth. Eu tenho dúvida nesse cálculo aí. Mas não vai cair no Azimuth, não. Essa atividade aqui foi bem no comecinho, tá? Então, de 41 alunos, quantos entregaram? Entregaram... 26 entregaram. Então, estão faltando aí 15 para fazer, tá bom? Então, eu deixei em aberto. Eu estou nessa lista aí, se eu não cheguei ou não, só se eu for dar uma olhadinha, porque eu estava um tempo atrás com tudo atrasado, eu fui entregando, mas eu não sei se o senhor entregou do senhor. Essa lista aqui é bem antiga, ela é do começo da disciplina, é do primeiro mês. Está uma das primeiras aulas, tá? Tá, ó. Mas tem que me puxar se eu dar o meu nome como entregue ou não? Dá, peraí. Como é o seu nome mesmo? É porque como eu não tenho um controle, né? E eu estava sem computador também, aí eu não sei se eu fiz ou não. Tá, vamos ver aqui. Nilson. Já entregou, já. Ó, está como entregue, você já entregou, tá? Então, pode ficar tranquilo. Obrigado. Só fazer a prova. Quem não entregou? Vamos ver aqui quem não entregou. Os alunos que não entregaram, né? João Caio, Samuel, Milena, Sara, Andressa, Ana, Larissa e Tiago. Esses daqui não entregaram, tá? Falta entregar. Alguns aqui já desistiram. Vai ser todo o material que o senhor deu até hoje, assim, desde o começo? Sim, todo o conteúdo, ó. O conteúdo vai estar aqui, ó. Só não vai cair o Zemult, né? O resto, tudo. Vai cair tudo. Vai cair tudo, ó. Todas as aulas estão aqui, ó. Estão na aba arquivo. Vai estar tudo aqui, tá bom? Tudo. Tá certo. Beleza? Mas fica tranquilo que não tem pegadinha, nada... Vai ter cálculo, mas o cálculo vai estar em forma de alternativa, né? Tá? Não vai ser nada que eu não ensinei, tá bom? Você dá uma revisão geral nas aulas, você tá apto, né? Dá uma olhada nas aulas por cima, tudo de novo. É, eu não vou conseguir dar revisão geral porque é muito conteúdo, tá? Eu vou pedir para vocês estudarem. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, na semana que vem, vocês me procuram, tá bom? Mas não tem como eu dar revisão porque é muita coisa, tá? Professor, professor. Oi? Vai cair de... É, boa noite. Vai cair de que aula ou que aula? Oi? Tudo, ó. Tudo, tudo. Peraí. Na verdade, só não vai cair a parte de revisão, né? Vai cair aqui, ó. Vai cair, ó. Tirando a apresentação e revisão, vai cair tudo, ó. Introdução, sistema de coordenadas, planimetria, altimetria e movimento de terra, tá? Vai cair tudo isso aqui, ó. Menos a aula zero e a aula um, tá? Isso aqui não vai cair, tá? O resto vai cair tudo. Tá bom, obrigada. Beleza? Então, vai, vai cair, vai cair. Mas não vai ser cálculo, não, tá? Se tiver cálculo, cálculo vai estar em forma de alternativa para vocês assinalarem a alternativa correta, tá bom? Alguém avisa? Pode falar, Ana. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Eu falei meu nome, que eu não entreguei atividade, mas eu não sou aluna. Ah, não? Ah, então desculpa. Ah, tá. Pessoal, então, vamos lá, tá bom? Vamos. É, você pode estudar ou pela apostila, mas eu recomendo, João, deixa eu aqui. É melhor estudar pelos slides, tá? Conteúdo que eu passei e na apostila não tem, tá? Então. As apresentações, tá? Que aí fica completinho, tá bom? E na apostila também, tá muito detalhada. Na apresentação, tá de forma sucinta, tá? Já tá de forma mais resumida. Fica mais fácil para vocês estudarem, tá? Vocês só estudam que vai cair mesmo, tá bom? Bem, vamos lá, então. Hoje é a nossa penúltima aula, tá bom? Então, a gente vai ver hoje a parte de movimento de terra, beleza? Terra, porque a gente também chama de terraplanagem, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender o que é o movimento de terra, né? Corte de aterro e calcular o volume de escavação, né? Então, o que acontece? O que é a terraplanagem? A terraplanagem é quando você tem o solo, tá? Você tem uma porção de terra, o relevo, e você precisa fazer alguma alteração, uma intervenção nesse solo. Então, você quer fazer, por exemplo, uma barragem, você quer escavar para fazer um túnel, ou fazer, por exemplo, um muro de contenção, né? Qualquer obra de engenharia, geralmente precisa de escavação, né? De terraplanagem. E a terraplanagem, por que terraplanagem, né? Planagem quer dizer que tem a ver com plano, né? Plano, deixar a superfície plana. Por isso que a gente chama de terraplanagem. Pode ser terraplanagem ou terraplenagem, com E, tá? São palavras sinônimas, tá bom? Então, aqui, qual é a definição de acordo com a literatura? Ele fala o seguinte, ó, que a terraplanagem é um conjunto de operação de escavação, carga, transporte, descarga, compactação e acabamentos, executados de forma a passar o terreno do estado natural para uma nova conformação topográfica, né? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, ó, do trator. E ele está escavando, aqui, ele está modificando o relevo para fazer uma estrada, né? Essa estrada, ela está sendo escavada, depois o solo vai ser compactado, depois vai ser asfaltado, tá? Então, a topografia, ela é muito importante nessa parte. Por quê? Porque a partir da planta topográfica, da planta, né, que é feita do levantamento, a partir das curvas de nível, né? Lembra que a gente teve só uma aula sobre curva de nível? A partir da curva de nível, a gente consegue calcular esse volume, né, de terraplanagem, de escavação, tá bom? Então, só que a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, antes da gente começar a fazer o movimento de terra, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, eu vou passar de forma sucinta aqui, de forma rápida, porque vocês têm, acho que, uma disciplina que só fala sobre isso, né? Sobre essa parte construtiva, que é o movimento de terra, tá? Então, antes de você começar a fazer escavar o terreno, você tem que tomar cuidado com o quê? Se você tiver lá uma grama ou uma cobertura vegetal, você tem que retirar essa cobertura vegetal. Isso é chamado de desmatamento, tá? Pode ser feito com motosserra, manualmente, ou também em forma de queimada, né? Só que forma de queimada não é bem visto por causa da questão ambiental. Destocamento, o que é destocamento? É quando você corta a árvore e fica aquele toco, né? Então, você tem que arrancar o toco com a raiz para tirar, porque, na verdade, é como se fosse uma interferência. Então, você arranca esse toco, isso é chamado de estocamento, tá? Depois que você arranca a grama, arranca o terreno, arranca a árvore, você vai fazer uma limpeza. O que é essa limpeza? A gente chama de supressão da cobertura vegetal. É você arrancar aquela matéria orgânica, aquelas raízes menores, ou o resto de animal morto, ou até mesmo sujeiro, né? Você faz uma limpeza para ficar aquela... a questão de solo exposto, né? Ficar aquela terra batida, né? E aí você vai fazer, sim, o movimento de terra, tá bom? Eventualmente, também, na limpeza, às vezes, se tiver entulho ou resíduo sólido, você também retira, tá? Então, aqui a gente tem uma foto, né? Aqui, no caso, a gente pode ver que vai ser feita aqui uma obra residencial. Então, aqui foi feita uma escavação, e aqui vai ser feita a fundação. Então, aqui escavou o terreno, pode ver que ele está abaixo aqui dessa construção existente, e aí vai ser feita uma construção aqui, tá? A gente tem aqui o operário andando, né? Então, é uma típica foto de um canteiro de obra, tá? Então, qual que é a ideia? O movimento de terra, ele é justamente... a função da terraplanagem é justamente deixar o terreno preparado para a construção, tá? Aí tem que ser preparado para a construção. Porque se o terreno é muito inclinado, você tem dificuldade de construir. Você precisa fazer um platô, a gente chama de base, tá? Para poder fazer a sua construção. Se você vai construir num terreno que é acidentado, num terreno que ele tem um aclive, você tem que fazer a construção acompanhando o terreno, tá? Um exemplo muito comum é em cemitério. Se vocês repararem o cemitério, quando o cemitério não é plano, vocês podem ver que no cemitério não tem um movimento de terra muito brusco. Você pode ver que os jazigos, né? Eles são construídos suavemente de acordo com a inclinação do terreno, tá? Só que existem outras obras que você precisa fazer intervenção, fazer a terraplanagem, como prédios ou obras de grande porte, como viadutos, pontes, etc. Tá? Então aqui a gente tem mais uma foto. Aqui foi, nessa primeira foto aqui, foi feita a terraplanagem. E aqui, ó, você tem um equipamento que é o batistaca, que está fazendo um furo para fazer as estacas da fundação indireta, tá? Por exemplo, aqui você só consegue fazer a fundação depois que o terreno estiver escavado, tá? Olha, vejam aqui os muros, ó. Olha aqui a distância, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui um talude, né? Mas depois aqui, ó, você pode ver, olha a distância que ficou o muro, tá vendo, ó? Ficou bem mais baixo, ó. Então, escavou, né? Diminuiu a cota, tá? Então, quando você trabalha com movimento de terra, com terraplanagem, basicamente você vai ter três configurações, né? A primeira configuração é quando você tem terreno em excesso, solo em excesso, terra em excesso, e aí você precisa cortar, né? E chamado corte. Então, aqui a gente tem um exemplo típico. Aqui a gente tem uma seção transversal, né? Um corte do terreno. Lembra do perfil? A gente tem um perfil. E aqui, achurado, é uma vala, né? Uma escavação. Então, tudo que tá pintado aqui, destacado, vai ser escavado. Todo esse terreno aqui vai ser escavado. Lembrando que, pra você ter corte ou aterro, né? Ou corte e escavação. Pra você ter escavação, você tem que ter a cota de projeto, né? A geometria do projeto. Seja a rodovia, seja o radier, a laje, enfim. Você tem que ter a linha de projeto, que geralmente é chamada de grade, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho essa linha, que ela vai ser o quê? A linha do meu projeto. Eu não sei o que eu vou construir aqui. Um piscinão, uma obra, não sei. Eu só sei que aqui, esse trapézio invertido, é chamado de grade, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é chamado de grade, tá? Tá bom? Então, ele fala que as operações de corte, elas vão compreender a escavação, né? A escavação e, inclusive, o transporte, né? Por quê? Quando você faz corte AT, quando você faz escavação, a ideia é você pegar esse solo escavado e você compensar no AT, onde você precisa aterrar. Então, você vai fazendo esse equilíbrio, esse balanceamento, tá? Só que, às vezes, pode sobrar, sobrar solo, né? Quando sobra solo, você tem que jogar pra fora, numa jazida, que a gente chama de bota fora. Você vai pegar os caminhões, vai colocar o solo em excesso e manda embora, despacha. Chamado bota fora. São locais onde recebem solo, tá? Agora, quando é o contrário, quando você precisa de mais solo do que você... Você tem mais, vamos dizer assim, mais buraco e precisa aterrar esses buracos, né? Você tem ausência de solo, falta solo, você precisa o quê? Você precisa do que a gente chama de uma área de empréstimo. Você vai pegar de um outro local um solo, vai transportar e vai aterrar nas suas escavações, tá? Então, a gente tem o corte, né? E a gente tem o aterro, né? O aterro é o quê? É um solo que ele é compactado no terreno natural de forma que você construa, tá? Lembrando que é sempre preferível quando você for construir, nunca... Você evita ao máximo construir numa área de aterro, tá? Por quê? Porque o solo não está em estado natural. Ele vai recalcar. O que é recalcar? O solo vai... Ele vai se mover lentamente, tá? Então, é sempre preferível você construir numa área de corte, tá? Por quê? Porque você vai ter o solo em seu estado natural, tá? É menos invasivo. Quando você... Aterra, é perigoso você construir porque com o tempo esse solo vai se demorar para se condensar, para se adensar. Então, pode ter o quê? Pode ter fissuras na construção. Você pode ter fissuras, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso que é fundamental quando você faz um aterro é importante você fazer o quê? A compactação, tá? Quando você aterra o solo você nunca joga a terra de uma vez. Você tem aqui a vala, né? E aí você vai jogando por camadas geralmente de 30 em 30 centímetros. Você joga uma porção de solo aí você vai compactar manualmente, né? Pode ser com aquelas latas de tinta concretada você vai concretar aqui que a gente chama de apiloar ou você vai vir com o maquinário, né? que seria aquele bobcat, né? Papá carneiro que tem aquela esteira e aí o próprio peso da máquina, né? Vai compactando o solo tá? O trator, tá? Então, é importantíssimo você compactar. Quanto mais camadas você faz e quanto menores são essas camadas mais seguro fica o seu aterro tá? Menor a chance do solo ter algum problema de deslizamento ou erosão tá bom? Então, eu expliquei pra vocês o corte e o aterro, né? Então, basicamente o corte é quando o corte é quando a linha do terreno está acima do grade né? Você vai cortar agora quando é o contrário quando a linha do terreno está abaixo do grade aí você tem que aterrar você vai precisar de fazer um aterro tá? Só que eventualmente você pode ter o que a gente chama de situação mista né? O que é sessão mista? É quando você tem um determinado corte do seu terreno você vai poder tanto cortar né? Aqui em vermelho como fazer o que? Como aterrar né? Então, a gente chama de sessão mista o que é uma sessão mista? É que naquele pedaço do terreno naquela posição você vai precisar tanto cortar como aterrar geralmente é a situação mais comum tá bom? Geralmente é a situação mais comum tá? Então ele fala situação combinada entre corte e aterro também exige a compactação em pequenas áreas aterradas podendo ser feitas manualmente né? Com apiluamento ou com equipamentos que é chamado de sapo né? O sapinho que pode ser rudimentar ou mecanizado tá? Então aqui nós temos aqui alguns equipamentos né? Que facilitam que são usados na movimento de terra nós temos os tratores pra carneiro né? Que é pra fazer a compactação a gente tem aqui o trator né? Desculpa aqui a reta escavadeira né? e aí você vai ter vários caminhão basculante pra fazer o transporte né? A carga descarga do solo tá? E aí vai embora tá? Uma coisa importante a gente que é da engenharia da construção civil evitem falar o termo terra tá? O termo correto é solo tá bom? Terra tem a ver com a parte de agricultura paisagismo plantação tá? A gente quer a gente tem que o termo correto é solo tá? Senão você não se fala ah eu vou construir a minha casa em cima da terra não eu vou construir a minha casa em cima do solo tá? O termo correto é solo tá? Solo Solo tá certo terra terra tá? Errado tá? É o termo certo tudo bem? Então aí a gente entra né? Expliquei um pouquinho como funciona é bem de forma bem simples e aí a gente usa entra na parte de volume né? O volume o que que é o volume? Volume é um objeto em três dimensões né? Pode ser um só pode ser um cubo uma esfera é que mais? Um paralelepípedo um prisma né? Tudo tudo na natureza tem um volume tá? Então o volume ele é fundamental pra gente fazer o que? O cálculo do volume quanto que você vai gastar de aterro e quanto que você vai gastar de escavação né? Isso tem um custo muitas vezes uma obra ela é inviabilizada né? Por causa da escavação às vezes o movimento de terra fica tão caro que a obra fica inviável você gasta mais dinheiro escavando e aterrando do que comprando material do que construindo então por isso que quando você vai comprar um terreno geralmente os terrenos planos são bem mais caros e os terrenos acidentados são mais baratos né? Por quê? Porque o terreno acidentado você vai precisar fazer movimento de terra e o movimento de terra não é barato tá? Muitas vezes ele inviabiliza a obra tá bom? Então basicamente a gente tem três objetivos de você fazer o cálculo do volume né? Você pode por exemplo avaliar o volume de água represada numa barragem então você consegue calcular quanto que tem de volume de água numa barragem numa represa né? Numa água que está represada tá? Você pode calcular o volume de corte e aterro para fazer estradas ou para plataformas de edificações né? Que é o nosso caos tá? E também em obras de grande porte né? Você tem que calcular o volume de escavação para fazer o que? Para fazer túneis e inclusive o pessoal da mineração né? Que tem que fazer uma cava de mineração uma jazida muitas vezes tem que calcular esse volume tá? Então basicamente o objetivo do cálculo de volume é você quantificar o preço nas obras de engenharia tá? E aí a gente começa calculando os volumes que a gente chama dos sólidos né? que é a forma mais básica né? Vocês lembram de geometria analítica né? Cada sólido tem uma equação para calcular o seu volume né? Então você parte desse princípio certo? Então por exemplo você tem o volume do cone né? que seria que seria o que? Seria pi vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3 né? Você tem aqui por exemplo o volume de um cilindro né? O volume de um cilindro né? Que é o que? Que é a área que a área do círculo é pi ao quadrado vezes a altura né? Você vai ter aqui o volume da pirâmide né? Que ele tá falando que é a altura dividido por 3 multiplicado pela área menor que é a área desculpa a área maior que é a 1 mais a área intermediária que é a 2 mais raiz quadrada de área da área 1 vezes a área 2 tá? Lembrando que a altura aqui é entre a 2 e a 1 então cada cada objeto tem a sua a sua a sua fórmula tá? Alguém lembra a fórmula da esfera? Qual que é o volume da esfera? O volume da esfera se não me engano é 4 sobre 3 vezes pi né? Vezes r ao cubo né? Essa é a fórmula da esfera tá? Certo? Então quando quando você vai calcular o volume do terreno que é o que interessa pra gente né? Do lote o que interessa pra gente são o que? É o terreno então você precisa usar de um artifício pra poder como eu posso dizer facilitar o cálculo né? E como é que você facilita o cálculo? Você vai fazer uma você vai quadricular o terreno né? Você vai pegar o seu terreno e vai transformar ele numa malha né? Numa quadrícula por quê? Porque aí você você consegue calcular de forma mais fácil o volume do terreno tá? Então aqui nós temos um exemplo a gente tem aqui um quando você tem um sólido que é retangular porém ele tem ele não é ele não é uma caixa né? Ele não é um retângulo como posso dizer regular ele é irregular ele tem as áreas irregulares esse formato geométrico é chamado de prisma tá? O prisma é quando você tem um retângulo só que ele é ele tem o formato irregular tá? Então isso aqui é chamado de prisma tá? certo? Então é pelo prisma é por esse carinha aqui que a gente vai é pela fórmula do prisma que a gente vai calcular o volume do terreno tá? Então o volume do prisma tá aqui ó tá? ó tá vendo aqui ó esse aqui é um prisma triangular seria o quê? Seria em forma de triângulo tá? Mas você também pode calcular em formato se fosse retangular em vez de ser você ia ter quatro alturas né? Se fosse retangular seria H1 mais H2 mais H3 mais H4 dividido por 4 né? Se fosse um retângulo tá? Quando é triângulo tem três lados né? O prisma tem quatro lados então seria dividido por 4 tá? Então aqui nós temos um exemplo ó que é o quê? A gente tem aqui como você geralmente você calcula o volume do terreno quando um terreno pequeno até 500 metros quadrados você vai quadricular de 10 em 10 metros ou de 20 em 20 metros lembra lá na aula passada da estaca né? Uma estaca ela tem 20 metros né? um ponto e outro então quando você quadricula o terreno então imagina aqui você tem um terreno aí você vai quadricular ele né? Você vai quadricular ele numa malha né? como se fosse uma malha né? E aí cada espaçamento você pode colocar meia estaca que seria 10 metros né? 10 em 10 metros ou uma estaca inteira de 20 em 20 tá? E aí cada vértice né? Quando eu falo vértice é o ponto é o canto que é um vértice isso aqui é chamado de vértice tá? Vértice é o canto da figura geométrica tá? E o lado né? é chamado de aresta tá? então como vai funcionar lembra lá do levantamento planeautimétrico então cada vértice do terreno vai ter um ponto cotado uma altura tá? aqui a altura 88 87 86 88 que são os pontos cotados e aí você vai ter o que? se você colocar em três dimensões né? você vai ter um conjunto de prismas né? um conjunto de quadradinhos vamos dizer assim e cada quadradinho vai ter um vértice com uma altura diferente tá? então quando você calcula o volume você pode existem três formas para calcular o volume tá? você tem o método das superfícies equidistantes tá? você tem o método das seções transversais que é o mais usado é o mais comum e você tem o método das alturas ponderadas tá? então eu vou explicar brevemente cada um deles para vocês tá bom? então vamos começar com o método das superfícies equidistantes qual que é a ideia da superfície equidistante? você lembra das curvas de nível? então você vai pegar as alturas das curvas de nível né? você vai ter uma área fechada das curvas e você vai pegar a área entre cada curva de nível e vai multiplicar pelo que? pela distância entre uma curva e outra geralmente é um metro né? então você vai pegar por exemplo a área 1 S1 vai multiplicar pela pela área né? desculpa pela altura 1 metro aí você vai ter um volume depois você vai pegar S2 e vai multiplicar pela altura 1 metro então cada você vai ter um volume né? então você vai ter o volume 1 volume 2 assim sucessivamente até você ter o volume só que para você calcular a superfície equidistante você precisa sempre de uma cota base né? que é o grade né? quando eu falo CB é a cota base então por exemplo 100 metros então imagina tudo que tiver acima de 100 metros eu vou cortar desculpa vou até aqui nesse caso eu vou cortar tudo que tiver abaixo eu vou aterrar tá? então você precisa de uma de uma cota base então basicamente é o que? você vai ter aqui como é que funciona? por exemplo né? você tem aqui área 1 área 2 área 3 você pega a área 1 certo? você pega a área 1 soma com a área 2 soma com a área 3 assim sucessivamente e multiplica pela distância né? pela equidistância nesse caso aqui nesse exemplo tá de 5 em 5 metros curva de nível 5 né? S1 seria a altura né? a altura a gente chama de equidistância tá? altura é igual a equidistância tá? então você pega aqui ó S1 5 metros S2 10 metros S3 15 metros e aí você faz o cálculo como tá aqui ó qual que vai ser o cálculo do volume? é a distância a distância é o que? é a altura né? no caso aqui 5 metros e aí você pega ó vai somar a área da curva de nível 1 que é S1 a área da curva de nível 2 que é S2 a área da curva de nível S3 e assim por diante tá? aí você vai ter o volume tá? lembrando que o que? lembrando que esse esse método ele é usado pra obras de grande porte né? quando você tem assim por exemplo uma barragem a fazer uma represa assim um piscinão por exemplo né? áreas de grande porte mesmo assim com mais de 10 mil metros quadrados tá? aí você usa esse 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 método que a gente chama da da superfície equidistante tá? então aqui ó como um exemplo eu tenho um rio aqui tá vendo aqui ó eu tenho um rio e aí eu quero fazer uma represa né? uma barragem em volta como tá aqui ó em três dimensões tá vendo? então eu quero saber quanto que vai ser o volume do rio né? o volume do rio considerando uma cota de 112 metros então imagina que eu tenho aqui ó vendo de lado ó eu tenho a represa aqui né? e aqui o espelho d'água né? o nível da água o nível máximo ele tem que ser 112 tá? não pode passar disso porque passou disso transborda inunda tá? então nesse exemplo aqui a cota base é quanto? 112 né? então como é que você faria o cálculo? olha só eu tenho as curvas aqui ó tá vendo ó então no meu caso aqui ó eu tenho que pintar qual que é a minha curva máxima né? a minha cota base então a curva 112 tá aqui ó então eu vou destacar ela que é o que tá em azul ali no 3D ó ó então quer dizer o que? eu preciso saber a área dessa desse cara aqui né? então quer dizer que o rio né? pode transbordar até aqui né? acima disso é considerado inundação tá? então aqui ó mais ou menos né? esse vermelho que eu fiz aqui ó é esse azul tá? então como que vai ser o cálculo né? esse é o volume né? é o volume tô calculando o volume da represa tá? então vamos lá deixa eu pegar a calculadora aqui ó então olha só pergunto pra vocês quanto que tá a altura do das curvas de nível entre uma curva a altura né? aí que distância quanto que tá? está de 2 em 2 metros tá vendo aqui ó ó ó 118 aí pula pra 120 tá vendo? tá de 2 em 2 metros tá? aqui ó 106 aqui ó 106 108 110 112 então a a distância né? a altura entre uma curva de nível outra está entre 2 e 2 metros então aqui na fórmula né? eu tenho que usar o 2 ó tá vendo aqui o 2 então o que que eu faço? eu tenho que calcular a área de cada curva tá vendo aqui ó então a gente teria que no CAD né? a gente teria que fazer no AutoCAD ou no papel calcular a área de cada curva né? então ele fez aqui ó a curva de nível 112 né? que a que é a curva de nível limite né? ela tem uma área que tá mostrando aqui ó de 243 mil metros quadrados tá vendo aqui ó e aí cada área vai ter né? a sua respectiva cada curva vai ter a sua respectiva área então por exemplo ó a curva de nível 110 ela tem uma área de 134 mil metros quadrados então cada ele calculou eu não vou fazer isso daqui porque vai perder muito tempo então cada curva de nível aqui vai ter uma área tá bom? então por exemplo ó vou pintar de outra cor então por exemplo ó ó o 112 tá em vermelho aqui né? então por exemplo 110 seria essa daqui ó em verde tá vendo aqui ó ó então vocês podem ver que olhando nesse mapinha as áreas tendem a diminuir né? então por exemplo a área da curva 112 ela é a maior de todas né? por quê? porque isso daqui é uma depressão né? é uma bacia ó tá vendo? então na medida que a curva de nível a altura da curva de nível a altitude da curva vai caindo automaticamente a área também vai diminuindo tá? então olha só se você pegar somar todas essas áreas aqui né? e multiplicar pela por 2 que é a altura você vai ter o que? você vai ter o volume da represa né? então aqui no caso ó ele pegou tá vendo ó ele pegou aqui ó 243 mil tá? somou cada cada área de cada de cada curva de nível e aí multiplicou por 2 que é a a distância né? a altura entre uma curva e outra aí ele deu um resultado de 1 milhão e 100 mil metros cúbicos né? lembrando que o volume é sempre a terceira né? metros cúbicos centímetros cúbicos quilômetros cúbicos né? então ou litros né? também pode ser litros tá? então aqui essa é a forma do método da superfície aqui distante tá? vou fazer uma simulação aqui no AutoCAD tá? olha que interessante imagina o seguinte ó você tem aqui ó quer ver? vou fazer um retângulo aqui de 100% como é que o AutoCAD calcula? então imagina que você tem aqui ó imagina que eu quero calcular aqui ó vou colocar em três dimensões tá? ó tô em três dimensões aqui certo? pessoal desliga alguém tá com o microfone ligado Amanda desliga seu microfone por favor é ó então aqui ó a gente tem ó imagina que eu quero saber o volume de um lago aqui tá? então aqui ó imagina aqui por exemplo que esse lago aqui ele tá na cota 100 na cota 100 por exemplo tá? aí eu vou pegar esse mesmo lago aqui ó vou copiar pra cima 2 metros 2 metros 2 metros 2 metros tá? então aqui ó aqui a cota 100 né? então aqui eu vou colocar aqui 102, 104 e 106 só que aqui eu vou dar uma diminuída só pra pra ficar melhor tá? ó quando ele dá essa cota de 112 ele já calcula lado vezes lado né só vou calcular a altura pra ver o metro cúbico é isso? ó imagina o seguinte ó imagina que eu tenho aqui um lago beleza? e eu quero calcular o volume desse lago aqui ó tá vendo aqui ó ó imagina que aqui é o fundo do lago beleza? tá? que tá na cota 100 e eu quero calcular o nível d'água que estaria na cota 106 então como é que seria no CAD né? seria pela fórmula é superfície que como é que é o nome? tá aqui ó superfícies equidistantes por que equidistantes? tá na equi quer dizer igual né equiparar igualdade então quer dizer que elas estão na mesma altura então como é que seria aqui ó eu entraria no AutoCAD AutoCAD tem a opção de trabalhar com volume com três dimensões você vem aqui na engrenagem ó coloca 3D Model tá? aí ele vai vir na parte de modelagem aí tem um comando que ele faz justamente isso que é o comando loft tá? o comando loft você vai clicando entre cada curva ele vai criando sólido tá? tá vendo? ele vai emendando vai interpolando uma curva na outra tá vendo aqui ó ó olha que legal o problema é que demora pra processar porque quando você usa o AutoCAD em três dimensões ele exige muito do computador tá? então aqui ó ele criou tá vendo aqui ó aí eu entro na opção aqui de modo e eu quero um sólido tá? e aí eu dou um enter ele faz a o sólido e aí eu consigo obter o volume tá? o AutoCAD a forma que eu fiz aqui seria pelas superfícies aqui distantes tá? tá vendo aqui ó olha que legal aí se eu der o comando ó existe um comando no AutoCAD chamado volume mesmo tá? você dá o comando volume e aí você dá um enter e clica no sólido só que é um sólido e dá um enter olha que interessante ó se eu fosse calcular na mão isso aqui né pra que por aquela fórmula olha quanto que eu tenho esse lago aqui ó ele é um lago que tem 14.144 metros cúbicos tá? então você consegue no AutoCAD também calcular o volume da sua obra tá bom? beleza? então esse método aqui é pelo método da superfície aqui distante tá bom? tá? é 14.000 litros mais ou menos só? aproximadamente não não aqui ó deu é 114.000 litros 114.000 litros não 114.000.000 né de litros é porque um metro cúbico tem mil litros entendeu? então se você quiser converter de metro cúbico para litro você tem que multiplicar por mil é mil mil litros equivale a um a um metro cúbico por exemplo uma caixa d'água de dois mil litros ela equivale a dois metros cúbicos tá? então nesse caso aqui se você quiser se converter em litros você teria que multiplicar por mil né daria um valor absurdo né daria um valor absurdo vai dar você pega aqui ó 14.000 e multiplica por mil você vai ter em litros ó então se você pegar aqui ó 14.114 vezes mil ele vai dar pra mim quanto? ele vai dar pra mim 14.000.000 de litros né esse lago aqui teria 14.000.000 de litros tá? só que em obras de engenharia você em obras de grande porte com piscinões né você não trabalha com litros litros é pra prédios né corpo de bombeiro agora reservatórios agora quando é por exemplo obras de grande porte você usa metros cúbicos né porque é mais fácil você falar 14.000.000 metros cúbicos do que você falar 114.000.000 de litros né é mais fácil tá beleza vocês tem alguma dúvida eu posso continuar pessoal posso tranquilo professor pode continuar então vou mandar pau beleza então esse é o método das superfícies equidistantes tá bom aí depois a gente entra num outro método que é o método mais comum tá que é o método da seção transversal né esse é o método mais comum usado pra gente na engenharia na construção ela fala ali que esta fórmula é largamente empregada em estradas e ferrovias nos cálculos de corte e aterro né então como vai funcionar como que vai funcionar vai funcionar da seguinte forma você tem o seu terreno tá certo então imagina que você tem aqui o seu terreno e aí você vai fazer cortes vários cortes no seu terreno certo de forma que você vai ter isso aqui isso aqui é um corte no terreno tá vendo aqui você vai ter essa linha em vermelho aqui essa daqui tá vendo em planta quando você faz o corte quando eu falo corte não é corte de escavação é corte no terreno o perfil lembra do perfil quando você faz a na verdade esse termo é chamado de seção transversal quando você faz a por isso que é o nome quando você faz uma secção no terreno você vai ter como eu falei você pode ter só corte só aterro ou misto que é no caso aqui tá vendo então qual que é qual que é a jogada aqui concorda comigo que você sempre vai ter uma área de corte ou uma área de aterro certo o que que acontece quando você por exemplo imagina que aqui imagina o seguinte imagina que por exemplo vou apagar aqui imagina que você tem um terreno bem aqui assim e aí você fez um corte aqui ó aqui corte A e aqui você fez um corte B tá e vamos supor que você está trabalhando numa cota base de 100 por exemplo tá então no corte A deu mais ou menos isso aqui é seu terreno certo imagina que aqui ó A e aqui aqui embaixo eu vou fazer o B imagina que no B ficou um pouquinho mais plano tá então imagina o seguinte ó imagina que aqui é meu grade né linha de projeto que eu vou pintar da cor vermelha então imagina aqui ó aqui é só corte aqui deu corte e aqui deu aqui deu uma isso aqui é chamado platô quando você tem uma superfície reta é chamado de platô tá então aqui no caso ali o grejo está acima se está acima eu vou ter que aterrar né então ó imagina que aqui eu tive por exemplo uma área né de por exemplo 35 metros quadrados por exemplo tá e essa aqui na seção B mais pra trás do terreno eu tive uma área um pouquinho menor de aterro eu tive uma área de por exemplo é sei lá 20 metros quadrados certo aí você me pergunta beleza professor mas eu não quero eu não quero eu não quero área eu quero volume né então veja só se eu sei a área de aterro aqui que é 35 metros quadrados e aqui que é 20 metros quadrados se eu pegar e tirar a média dessas duas áreas eu vou ter uma área média né uma área média e se eu pegar essa área média e multiplicar pela distância entre um corte e outro eu vou ter justamente o volume é o que essa fórmula diz ó o que que vai ser o volume vai ser a distância entre um corte e outro aqui tá como D tá olha aqui olha aqui no no prisma imagina que aqui meu terreno tá aqui ó eu vou aterrar área 1 então aqui ó área 1 eu vou ter por exemplo 35 metros quadrados e área 2 eu vou ter 20 metros quadrados e vamos supor que a distância entre uma área e outra né é meia estaca o que que é meia estaca? 10 metros então olha só se eu pegar e tirar a média o que que é a média? é as duas áreas dividido por 2 se eu pegar a média dessas duas áreas e multiplicar pela distância eu vou ter o volume né então por exemplo se eu pegar aqui ó por exemplo se eu pegar aqui nesse exemplo que eu fiz 35 mais 20 vai dar 55 55 dividido por 2 vai dar 27,5 então o que que vai ser o volume? o volume vai ser 10 vezes 27,5 quanto que vai dar 10 vezes 27,5? vai dar 275 metros cúbicos né de o que? de corte ou aterro? aterro né que tá acima então de aterro então a ideia é essa né qual que é a ideia? você vai fazendo cortes no seu terreno e vai tirando a média entre um corte e outro né entre cada seção e outra por isso que é o nome seção transversais porque é uma estaca um corte paralelo transversal a outra né então você vai fazendo isso e aí você vai ter o volume do seu terreno tá esse daqui é o formato mais usado e ele é usado principalmente para obras lineares então quando tem uma rodovia quando tem uma ferrovia ou até mesmo uma obra da Sabesp né para calcular a vala né a vala de você vai fazer a vala e vai colocar o tubo aqui né e vai aterrar então obras lineares né como rodovias é valas de água de esgoto de retificação de córrego mesmo né você usa esse método método de seção transversal tá inclusive também nas obras de engenharia tá bom esse é o método mais mais usado então como eu falei aqui ó você tem aqui ó seção A seção A1 seção A2 né só que aqui no caso você tem que tomar cuidado por quê? porque aqui ó quando é seção mista você vai ter dois volumes você vai ter o volume de corte tá vendo aqui ó você vai ter um volume de corte que tá representado aqui em vermelho então é VC volume de corte e você vai ter o VA que é o volume de aterro tá então essa esse é o método você sempre vai calculando o volume você pega a área média e multiplica pela distância geralmente 10 metros ou 20 metros tá se você tem um terreninho muito pequeno né por exemplo de de 25 né que é meio lote você pode colocar a cada 5 metros né então você vai ter 5 cortes né 1, 2, 3, 4 você vai ter 5 cortes a cada 5 metros qual que é a ideia? quanto mais quanto mais como posso dizer? quanto mais curta a distância entre um corte e o outro mais preciso vai ser o seu resultado tá quanto mais distante um corte do outro quanto mais distante uma sessão da outra mais impreciso vai ser o resultado né porque quanto mais próximo você vai pegando você vai detalhando melhor o terreno né você vai detalhando melhor as irregularidades do terreno agora quanto mais distante você vai adotando mais impreciso é o resultado então o que pode acontecer? por exemplo se você tem um terreno se você tem um terreno deixa eu descartar então aqui se você tem um terreno por exemplo tá se você tem um terreno aqui ó por exemplo um terreno de 10 por 25 e você cortou ele a cada 5 metros então aqui você cortou 5 5 5 vamos supor que você vai ter um volume por exemplo de um volume de escavação vamos supor de 80 metros cúbicos 80 metros cúbicos agora vamos supor que você pega esse mesmo terreno nossa ficou muito ruim então imagina que você tem esse mesmo terreno só que você só faz dois cortes um corte aqui na na testada do terreno na frente e outro corte lá no final na divisa com o vizinho de trás só faz dois cortes né ou seja um corte 25 metros né o que vai acontecer? esse volume nunca vai dar igual a esse esse volume vai dar um volume pode dar um volume um pouco maior por exemplo sei lá pode dar 82 metros cúbicos ou poderia dar sei lá 77 metros cúbicos certo? porque você não está considerando quando você faz uma sessão muito distante uma da outra você acaba aqui desprezando as ondulações que tem no meio do terreno você só está considerando o perfil aqui e aqui o que tem no meio você ignora então você tira uma média só que quando você vai fazendo mais cortes você tem mais cálculo só que você vai refinando você vai melhorando o seu resultado entendeu? novamente antigamente isso era feito à mão depois que veio o computador começou a usar o Excel você usa o Excel para calcular só que hoje atualmente você usa programas específicos para para calcular que é o AutoCAD Civil 3D o Civil 3D ele calcula para você de forma automática o volume certo? então aqui a gente tem um exemplo de uma sessão de uma rodovia então olha só aqui eu tenho uma rodovia essa linha roxa aqui é a linha do terreno e a rodovia está aqui então nesse caso aqui o que vai acontecer? aqui vai ter um corte porque a rodovia está embaixo do terreno já nessa sessão é o contrário aqui eu vou ter um aterro por quê? porque o grade a rodovia ela está acima do terreno tá? e aí o que acontece? quando você tem um termo muito importante que é o talude quando você faz uma escavação você nunca pode cortar você nunca pode cortar o terreno 90 graus né? por quê? porque senão ele desmorona ele desmorona né? ele tem problema de desbarrancamento então você corta de forma como em rampa que é chamado de talude pra quê? pra ali pro solo ter coesão de forma que o corte que você faça não se desmorona não se desmorone então existe todo um estudo quando você vai fazer um corte uma escavação existe todo um estudo por trás pra saber qual que é a melhor inclinação do talude tá? e esse estudo né? é chamado de geotecnia tá? então o engenheiro geotécnico é aquele engenheiro que a função dele é calcular o talude calcular a resistência do solo tá? ele que vai definir se o talude vai ser assim ou ele vai ser mais suave ou eu vou precisar fazer 90 graus quando eu corto o terreno em 90 graus eu tenho que fazer o muro de contenção né? o muro de arrimo tá? então só pra vocês conhecerem né? então aqui ó quando você vai na quando você passa na estrada você vai ter isso aqui ó o que é o talude? é isso daqui tá? então quanto mais suave quanto menos inclinado é o talude menor a chance dele desmoronar o solo desmoronar tá? ó às vezes você tem um talude com vários níveis né? seria uma escada essa escada aqui é chamada de berma tá? quando você tem um talude e o talude não é uma rampa só são vários ele tem um intervalo né? um degrau isso é chamado de berma tá? e o talude ó tá vendo aqui ó você vai ter o talude o talude ele tem dois ele tem duas ele tem duas definições você tem o a crista do talude que a crista a gente chama de sopé é a crista isso aqui ó sopé o pé a parte de baixo e você tem e você tem e você tem a crista o pé e você tem a crista a crista é a parte mais alta seria o topo da montanha vamos dizer assim tá? então aqui ó você tem o talude então esse estudo aqui ó de você calcular quanto que é inclinação é o engenheiro geotécnico que faz quando você corta 90 graus você tem isso aqui ó você tem o muro de arrimo né? o muro de arrimo concretado com tirante né? ou o muro de contenção tá? tá gravando nessa aula né pessoal? tá gravando tá? então você tem que ter esse cuidado então o cara que faz esse estudo é um engenheiro geotécnico tá? a gente chama de engenheiro geotécnico tá? é ele que vai fazer esse estudo tá bom? beleza? então aqui ó vamos fazer mais um exemplo tá? usando o método das seções transversais beleza? então vamos lá eu tenho aqui ó uma rodovia e aí eu peguei um trecho de uma rodovia eu peguei aqui ó a estaca 649 então imagina que eu tenho aqui uma rodovia aí eu peguei aqui a rodovia né em planta aí eu peguei aqui ó a estaca 649 que é essa aqui e aí eu peguei a estaca 650 professor a média das estacas ou dos taludes soma os dois e divide por dois ou divide por dois? você pega a área e divide por dois você vai pegar a área média se eu calculasse a área individual e somasse não daria o mesmo resultado ou não? não você ia dar mais você tem que ter sempre o começo e um fim tá? então tem que sempre usar esse método tem que usar os dois e fazer o mesmo sempre esse método então nesse exemplo aqui ó vamos lá eu quero calcular a gente já sabe que a estaca tem 20 metros né? sempre estaca entre um estaca e outro é 20 metros então nesse exemplo aqui ó vamos prestar atenção ó a linha do terreno tá? deixa eu até ampliar aqui ó ó, a linha do terreno ela é a linha azul tá bom? ó, a linha azul tá? linha azul e a linha da rodovia é a linha vermelha então imagina que aqui é uma rodovia de mão dupla tá? imagina que é uma rodovia é, desculpa é, duplicada tá? uma vai para o interior direita vai para o interior e esquerda volta para o centro né? sei lá imagina que aqui é a Castelo direita você está indo aqui para Sorocaba e esquerda você está voltando para São Paulo tá? então o que acontece a linha vermelha é o grade né? então eu pergunto para vocês na estaca 649 né? qual que vai pode ver aqui ó que tá vendo aqui ó a maioria vai cortar tá vendo aqui ó eu vou ter uma grande área de corte só que aqui ó aqui seria o canteiro central nesse canteiro central eu vou ter uma leve uma leve areazinha de aterro é que aqui a definição ficou ruim tá? mas aqui ó na estaca 649 a gente vê aqui ó que bem aqui ó a gente tem uma área bem pequenininha de aterro tá? então olha só calculando eu tenho uma área de corte de 1,45 metros quadrados né? então se eu pegar essas duas áreas aqui e somar eu vou ter 1,45 metros quadrados de corte vou ter que cortar o terreno em 1,45 metros quadrados agora eu vou aterrar uma área praticamente desprezível eu vou aterrar seria aquele canteiro central eu vou aterrar nessa seção eu vou aterrar 0,14 metros quadrados tá? então reparem qual que é o tipo de configuração aqui é uma uma seção transversal de corte de aterro ou uma seção mista? é uma seção mista por que mista? eu tenho corte e ao mesmo tempo eu tenho aterro mesmo o aterro sendo muito pequenininho tá? então aqui é uma seção mista já aqui fica mais evidente né? o aterro então do lado esquerdo ó a pista que tá indo pra pra tá voltando pra São Paulo eu vou aterrar por quê? porque a linha vermelha ela está acima do da linha do terreno que é a linha azul então eu vou aterrar tá? agora a pista que tá indo pro interior que é o lado direito eu vou cortar tá vendo aqui ó então olha só nesse caso aqui na estacar 650 eu vou ter um aterro eu vou ter um corte de 0,89 metros quadrados e eu vou ter um aterro uma área de aterro de 0,55 metros quadrados tá? então qual que é meu objetivo aqui? eu tenho que calcular o volume de corte e o volume de aterro tá? como é que eu faço aqui ó tá aqui ó ó o que que é o volume? é a distância o que que é a distância? é a estaca 20 metros certo? você vai calcular o volume de corte de aterro pessoal olha o microfone aí ó então olha só quanto que vai ser a área? sempre a média da área multiplicado pela distância então olha só quanto que é a área de corte da estaca 649? 1,45 ó tá aqui ó 1,4573 quanto que é a área a área de corte da estaca 650? 0,89 tá aqui ó então você pega esses dois valores então você vai pegar lá 1,4573 mais 0,89747 e vai dividir por 2 você vai ter uma área média de 1,17 metros quadrados aí você pega essa área média e multiplica por pela estaca por 20 então você vai ter um volume de corte de quanto? de 23,52 metros cúbicos tá? e aí você faz a mesma coisa pro aterro a forma é a mesma então nesse caso aqui o que que você vai ter? vou zerar você vai ter aqui ó distância o que que é distância? ó reparem pessoal que ele colocou em negativo aqui tá? é que esse é uma convenção tá bom? quando é corte quer dizer você coloca valor positivo quando é aterro é valor negativo mas eu poderia fazer o cálculo sem esse sinal de menos aqui tá? isso aqui não importa tá bom? o que importa é o valor absoluto tá? é o módulo tá bom? aqui ele tá colocando negativo porque é simplesmente aterro tá bom? então no caso aqui quanto que é a distância? 20 metros quanto que é a área de aterro da estaca 649? 0,014 quanto que é a área de aterro da estaca 650 0,55 ó então você faz o cálculo você tira a média então você vai lá 0,014 mais 0,5527 vai dar uma área de uma área divide por 2 né? divide por 2 você vai ter uma área de 0,28 metros quadrados multiplica essa área pelo volume certo? multiplica essa área pelo volume vezes 20 e aí você vai ter um volume de 5,67 metros cúbicos então nesse caso aqui eu pergunto pra vocês se eu fosse fazer a compensação né? eu tô cortando uma eu tô cortando 23 e tô aterrando 5 então nesse caso aqui se eu fosse fazer aquela compensação vai estar sobrando solo vai estar sobrando terra né? vamos assim dizer por quê? porque eu tô cortando 23 e tô aterrando 5 então se eu subtrair nesse caso aqui né? se eu pegar 23,52 menos 5,667 eu vou estar com um montante sobrando de solo de quanto? de 17,85 metros cúbicos então isso daqui eu teria que levar levar pra uma área levar fora que a gente chama de bota fora tá? só que aqui é um exemplo né? por quê? estaca 649 na verdade a minha rodovia começa na estaca 0 então isso aqui só foi um exemplo de um trechinho pra vocês entenderem então o que você vai? você vai manter uma planilha no Excel né? e aí você vai somando os volumes entendeu? de forma que você vai por exemplo você vai ter aqui ó ah volume a gente põe assim entre a estaca 1 por exemplo eu vou colocar assim ó volume um exemplo tá? entre a estaca 0 e a estaca 1 então vamos supor que deu 133 metros cúbicos tá? vou fazer um exemplo aqui só pra ver só pra vocês entenderem tá? como é que seria? então aqui é aqui é o volume né? aqui é desculpa é a estaca aqui você vai ter o volume de corte em metros cúbicos e aqui você vai ter o volume de aterro tá? então por exemplo imagina que da estaca 0 até a estaca 1 né? desculpa aqui é a seção na verdade né? seção então imagina que da seção 0 até a seção 1 você teve lá um volume de corte 133 e de aterro de 112 aí da estaca 1 até a estaca 2 você teve um volume de corte de 85,3 e de aterro de 150,2 tá? entendeu? então aí vou fazer quatro exemplos aqui ó tá? vou colocar um texto só pra vocês entenderem tá? então imagina da estaca 2 da estaca 3 eu tive um volume de corte de 2,2 metros cúbicos e de aterro eu tive de 180,3 metros cúbicos e por último da estaca 3 da estaca 4 eu tive sei lá 111,2 metros cúbicos e de aterro eu tive 72,42 metros cúbicos vou ter o total tá? é mais ou menos isso tá? na verdade o total vem aqui né? então o total é só você fazer a soma né? então nesse exemplo aqui eu teria um volume total de 331 arredondando né? 332 metros cúbicos né? de corte e um volume total de aterro de 515 então se eu pegar a diferença né? cadê o símbolo de diferença aqui? rapaz então diferença né? então a diferença vai ser esse menos esse então eu tô tendo aqui ó está faltando né? porque o aterro tá faltando 133 metros cúbicos então nesse caso aqui eu preciso fazer o que? eu preciso pegar emprestado terra né? porque eu tenho um volume de corte 332 cortei 332 só que eu tô aterrando 515 ou seja meu buraco é maior do que eu tenho então eu preciso importar de algum lugar 133 metros cúbicos né? que a gente chama de área de empréstimo tem que pegar de alguma jazida de alguma outra obra né? e importar tá? então é esse o cálculo que a gente faz tá bom? então esse método é chamado do método das sessões transversais é o método mais usado tá? certo? e aí pra finalizar a gente tem o terceiro método que é o método das alturas ponderadas que a gente chama de como eu falei malha retangular né? então qual é a ideia? ele fala aqui ó este método vai se basear na decomposição de um sólido cujo volume se deseja calcular em sólidos menores mais fácil de calcular o volume então você tem o seu terreno aqui tá vendo? e você vai quadricular ele né? você vai quadricular ele e aí você vai calcular isoladamente cada pedacinho e depois você vai somar tá? de forma que você tenha o volume tá bom? então como é que faz? você vai subdividir o terreno em planta né? em quadrículas com meia estaca 10 metros ou 20 metros né? e aí você vai definir essa área né? essa porção né? de Q tá? então Q é a menor porção da do terreno quadriculado né? fragmentado tá bom? e aí você vai calcular pra cada vértice né? ou seja lembra vértice? vértice é o ponto de cada é o canto de cada retângulo né? então você vai calcular pra cada quadrícula a diferença de cota o que é a diferença de cota? é a cota do terreno menos a cota de projeto né? ou a cota de escavação esse método aqui ele é muito usado pra você fazer somente escavação então você tem lá uma área uma área lá imagina um aterro sanitário você quer fazer um somente uma escavação só quer cortar então você vai definir uma cota de escavação e aí você vai a partir daí você consegue calcular o volume de corte tá? então como é que funciona basicamente? é como eu falei você vai ter aqui a área que é o quê? o que vai ser o volume? o volume esse aqui é o volume de cada pedacinho tá? o que vai ser o volume? o volume vai ser a área né? sei lá por exemplo 10 por 10 né? poderia ser 100 metros quadrados ou 20 por 20 400 né? vai ser a área que é o quê? aí você vai somar você vai desculpa você vai somar a altura de cada vértice desse quadradinho o que que é a altura? é a cota do terreno né? CT menos a cota de projeto a cota de escavação né? que a gente chama de C ou CO então você vai ter uma altura aqui por exemplo 3 metros 2 metros e meio 3 metros e meio 1 metro e meio aí o que você vai fazer? você vai olha só tá vendo esse 4 aqui ó? você poderia colocar esse 4 aqui ó né? tirar ele daqui e colocar aqui o que que é isso? o que que é o que que qual é o nome da operação matemática? quando você tem valores divididos pela pela quantidade de um conjunto a média né? então o que que é o volume? o volume é a média das alturas multiplicado pela área né? então você vai tirar a média dessas 4 alturas e vai multiplicar pelo pela área tá? e aí você vai ter o volume do seu terreno tá? então ele fala o seguinte ó ó aí tem uma coisa importante tá? eu não vou entrar muito detalhe aqui que a gente chama de CP tá? eu expliquei na aula passada não sei se vocês lembram tá? vou abrir aqui o que que é o CP? o CP é a cota de passagem é quando você tá você tá saindo o que que é a cota de passagem? é quando você tá saindo do corte entrando no aterro ou ao contrário você tá saindo do aterro entrando no corte tá? então eu vou vou abrir aqui na no perfil só pra vocês entenderem tá? ó quando a gente fala CP é a cota de passagem aqui ó aqui ó tá vendo aqui ó PP tá vendo aqui ó cota de passagem tá? então o que que é o ó ou cota de passagem ou ponto de passagem o que que é isso? o que que é a cota de passagem? é a cota onde onde o volume de corte é igual ao volume de aterro tá? então quando você tem aqui ó ou quando você tá transitando você tá saindo do corte tá entrando no aterro né? o ponto zero ali né? o divisor de água isso é chamado de CP cota de passagem é quando o volume de corte é igual ao volume de aterro tá? então por exemplo é aqui eu tenho vamos supor se 15 metros cúbicos e aqui eu tenho 15 metros cúbicos quando os volumes de corte de aterro são iguais em algum ponto aqui do meu terreno do meu desculpa do meu grade que é a linha azul eu vou ter uma cota né? que tá mudando né? tá bem mudando aqui é o ponto onde muda de corte pra aterro isso é chamado de CP cota de passagem ou PP ponto de passagem tá? beleza? então aqui tem a fórmula tá bom? então tá aqui ó ah abri à toa aqui ó cota de passagem tá vendo? é a cota no qual o volume de escavação é igual ao volume de aterro tá bom? então aqui ó o volume do da rampa em vermelho é exatamente igual o volume da rampa em verde tá bom? isso é chamado de cota de passagem tá? então aqui ó pra finalizar aqui o nossa aula vamos fazer aqui ó deixa eu ver aqui nós são são oito e meia não dá tempo vamos finalizar aqui ó com esse exemplo beleza? então olha só eu tenho um terreno imagina que eu tenho um terreno em forma de L beleza? e aí eu quadriculei esse terreno tá vendo aqui ó de 20 em 20 metros tá vendo aqui ó eu quadriculei e cada ponto que é o vértice né? da quadrícula cada ponto vai ter uma cota tá bom? então eu tenho aqui ó eu tenho a cota cada pontinha aqui é uma cota então eu vou dividir em módulos né? então eu vou ter aqui ó módulo 1 módulo 2 e módulo 3 que eu também posso chamar de peso tá? peso tá bom? peso então o que eu tenho que fazer? eu tenho que achar a altura né? de cada de cada de cada vértice lembra do que eu falei? eu preciso de uma cota base né? então imagina que eu tenho meu terreno aqui e eu tenho que ter a cota de projeto né? então nesse caso nesse exemplo a minha cota de escavação é 100 tá? então eu quero fazer uma 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 vala beleza? e eu sei que o fundo da vala né? a cota de projeto é igual a 100 tá? e aí eu vou ter que tirar a altura do terreno que é esses números em relação ao 100 então eu tenho que tirar a área de cada módulo né? então vamos lá módulo só pra entendimento seria como fosse nivelar o terreno isso a base pra como fosse nivelar onde é o mais alto ou mais baixo vai pra nivelar ele não é isso? seria nivelar mas na verdade eu estou nivelando por baixo tô fazendo uma uma como se fosse um piscinão eu tô cortando pra fazer uma vara gigante pra ficar tudo no mesmo nível só que na verdade vai ser algo assim né? vai ser vai ser um como se fosse quadricular né? aqui eu fiz como se fosse um talude aqui é como se fosse 90 graus a questão das cotas de 10 ou 20 metros isso é padrão né? é padrão é padrão essas aulas que o senhor postou isso tá na YouTube ou tá gravado? tá gravado e no YouTube lá no YouTube tem a playlist é coisa que eu não vi lá então tá bom obrigado tá bom então qual que é a ideia pessoal? então aqui ó aqui ó a cota base aqui ó 100 metros sempre vai ser 100 metros em algum momento a a a parte de cima da vala vai mudar uma hora vai ser 69,2 outra hora vai ser 107 né? então o que me interessa é saber a altura né? então vamos lá peso 1 olha só olha esse valor aqui ó 109 menos 2 qual que é a altura? nesse ponto é eu pegar 109 menos 2 menos 100 então tá aqui ó 109 menos 100 109,2 menos 100 eu vou ter uma altura de 9,2 e aí eu vou fazendo pra cada ponto ó ponto 2 ó 107 107.1 107 menos 100 7 100 aí depois aqui ó cadê? ponto 1 cadê? cadê? aqui ó 109 ponto peraí peraí ah pessoal desculpa eu calculei errado aqui ó peraí peraí aqui é o 1 109,2 107 cadê o 107? aqui ó 107 tá aqui 107 menos 100 7 depois 105 menos 100 5 aí depois 107 107 o que que ele fez aqui? ah ele fez o seguinte ó ele foi pra 103.2 né ele fez um negócio aqui meio estranho ele veio pra cá depois ele veio pra cá ele fez isso ele veio pra cá veio pra cá veio pra cá ele fez isso acho que ele tá contornando o terreno né? é não não ele só fez isso ó ele pegou essa parte aqui ó ó é tá contornando é verdade ó ele pegou aqui ó 101 menos 4 beleza fez um então depois ó fez um então deixa eu deixa eu descartar e ver melhor aqui ó então vamos lá ele ele contornou o terreno então aqui ó ele veio até aqui ó então esse em vermelho é o peso 1 tá peso 1 tá peso 1 aí depois o que que ele fez? ele somou a ele somou todas as áreas do peso 1 tá vendo aqui ó área não ele somou a altura então ele pegou 9,27 ele deu uma soma de 20 25,8 tá aí depois ó peso 2 o que que é o peso 2? ó ele fez aqui ó deixa eu mudar a cor então aqui ó 107 ele começou daqui e depois ele veio pra cá né ele fez isso ó ele triangulou tá vendo aqui ó ele fez isso ó peso 2 quanto que deu? ó 107.1 menos 100 7.1 103 menos 100 3.3 então ele somou 10,4 né aí depois somatória do peso 3 então esse aqui é o 2 o 3 o que que o 3 fez? ele pegou daqui ó esse ponto aqui ó só pegou esse ponto é estranho né deveria eu faria assim eu pegaria eu pegaria ponto por ponto mas vamos seguir o exemplo aqui tá então ele pegou aqui ó ele pegou 105 menos 100 5 tá então o que que ele fez? você vai pegar eu tenho o peso 1 aqui 25,8 que tá aqui o 10,4 que é o peso 2 tá aqui e o peso 3 que é o 5 que tá aqui eu só não entendi esses pesos seria os níveis será? o peso? não o peso é o módulo a fórmula que ele dividiu tá a fórmula que ele dividiu então aqui ó se você pegar 25,8 mais 10,4 isso aqui não tem tá 25,8 mais 10,4 mais 5 né e aí o que que você faz? divide por 4 que é o que? que é a altura média e multiplicar por 400 que é a altura do terreno você vai ter uma altura média de 61,60,3 né então eu vou fazer o seguinte ó eu mesmo vou calcular aqui no Excel tá pra facilitar vamos fazer um cálculo diferente que aqui tá estranho esse cálculo eu vou fazer da fórmula correta tá vamos lá então rapidinho vamos lá vamos pegar aqui ó então eu vou pegar aqui os valores ó então aqui eu tenho aqui a cota base que é 100, certo? 100 né e aqui eu vou ter a cota pontos né então então aqui as cotas então vamos lá é primeiro eu vou pegar o módulo 1 então meu módulo 1 vai ser isso aqui ó meu módulo 1 vai ser esse quadrado aqui então eu tenho que tirar a média eu tenho que tirar a média desses 4 dessas 4 alturas então vai ser o que? vai ser eu vou colocar o valor direto então vai ser 9,2 vou pegar aqui ó 9,2 mais 7,1 mais 5 né mais 7 tá divido por 4 então aqui eu vou ter uma cota média né de 7,07 metros tá professor se eu somasse assim as cotas os 4 lados completos e tirasse o 100 direto depois dividisse por 4 também daria a mesma coisa? poderia também poderia também mas é que eu tô tirando eu já tô fazendo direto mas daria certo também então esse aqui ó esse daqui é qual que é o peso né esse aqui é o peso 1 tá que seria esse primeiro quadrado então peso 2 vamos lá cota base 100 também né então vamos lá então vai quanto que vai ser aqui ó vai ser igual né quanto que vai ser a cota vai ser 7,1 mais 5 mais 3,3 mais 5 tá 5 então aqui vai dar uma uma altura de 20,4 né então aqui é o peso 2 tá peso 3 esse cara aqui cota base 100 vamos lá vamos pegar aqui vai ser 5 né esse cara aqui mais 3,3 mais 3,2 mais 1,4 tá 1,4 então vai dar aqui uma 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 cota de 12,9 então esse aqui é o peso 3 certo então como qual que vai ser o o volume né o volume é o que o volume é a altura média certo é a altura média multiplicado por multiplicado pela área então aqui ó eu tenho que somar tudo isso aqui e dividir por 4 então vamos lá o que que vai ser o volume o volume vai ser vai ser 20 né vai ser a área quanto que é a área a área é 400 de um módulo então vai ser 400 dividido por 4 né que é a média dividido por 4 multiplicado pela soma esses 3 módulos tá vem ó então aqui no meu caso ó aqui tá errado eu vou ter um volume geral né eu vou ter um volume de escavação de 4.038 deixa eu deixa eu aumentar aqui na verdade 4.037,5 metros cúbicos né arredondando eu vou ter um volume de corte né do terreno de 4.038 metros cúbicos tá o que que eu fiz aqui eu calculei o volume pra cada malha pra cada quadrícula tirei a média e multipliquei pela distância desculpa pela área tá então o valor deu esse beleza então ó o valor é esse pra finalizar né o que que também o pessoal faz ao invés de fazer em forma quadricular você pode fazer em forma de triângulo tá triangular o computador o AutoCAD ele faz ele faz por triângulo por triângulo lembra que eu mostrei lá na algumas aulas passadas a triangulação então o computador faz dessa forma ele faz por triangulação então no caso ao invés de você dividir por 4 você vai dividir por 3 porque você tá pegando 3 pontos né um triângulo tem 3 pontos tá a triangulação a malha triangular ela é mais fiel do que a retangular tá bom a triangular ela ela tende a representar o relevo com mais precisão tá com mais confiança o computador ele ele em vez de fazer dessa forma né quadricular retangular ou quadriangular ele faz triangular por quê? porque ele ele dá uma melhor precisão tá bom certo? aqui tem alguns exercícios tá que eu vou eu não vou passar pra vocês tá mas aqui tem um exercício de como calcular um cubo em relação em relação o que o senhor falou quanto mais curta a área mais preciso né por isso que é exatamente quanto mais curto mais preciso tá aqui o exercício 2 ele pede calcular o volume de um marco de concreto né que seria tipo uma pirâmide né aqui calcular o volume de uma vala aqui calcular o volume de uma rampa aqui calcular o terreno pelo método das seções transversais então você teria aqui seção 1 seção 2 seção 3 seção 4 né cada 20 metros exercício 6 calcular pela essa fórmula que eu falei que seria pelo pelo método de altura ponderada tá exercício 5 o exercício 6 é pra calcular também pela altura ponderada e o 7 também pra calcular o 7 e o 8 o 7 e o 8 é o mesmo terreno só que o 7 você calcula pela média ponderada e pelo 8 você calcula pela 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 seção transversal só que esse exercício não precisa fazer tá bom quem quiser fazer pode fazer mas isso aqui não vai cair na prova não tá bom só mais pra vocês treinarem beleza pessoal então era isso que eu queria mostrar pra vocês espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a necessidade a importância do movimento de terra tá como eu falei basicamente o objetivo é tudo se resume a preço né a custo quanto que vai custar a obra então se você tem um volume muito grande a obra pode ficar como a gente fala de inexequível né impraticável né fica muito caro não compensa fazer a obra então por isso que é fundamental você saber calcular tá bom tudo bem vocês tem alguma alguma pergunta pra fazer tem eu de novo pode falar é efeitos cálculos assim nas estradas pra nivelamento o intuito é de ficar mais segura e deixar o solo mais firme na compactação e corte ou por causa do desvio de montanha tem que ser feito dessa forma porque de repente por ir as montanhas mais altas e rebaixando e aterrando a parte mais baixa mas o intuito é esse é deixar quase que num plano então e menos pra se tornar mais segura é que na verdade são na verdade são vários fatores que influenciam na construção de uma obra de uma rodovia como eu falei o volume o tipo do solo porque por exemplo um solo argiloso ele tende a ser mais resistente do que um solo arenoso só que um solo argiloso ele é mais difícil de você escavar então você precisa ter um maquinário mais com maior potência altitude o tipo do asfalto que você vai usar então são vários fatores que influenciam mas basicamente o cálculo do volume é importante pra você poder quantificar o preço quanto que vai custar a obra então o custo da estrada tá basicamente nos cortes dos terrenos isso tem que ter estudo da terra planagem pra ver a topografia pra ver as camadas pra ver como é que vai o melhor jeito de fazer a estrada isso né sim é obrigatório vai ter as altitudes os declíveis no caso principalmente em rodovia obras lineares quando eu falo obras lineares como eu falei são linhas então uma rede de esgoto uma rede de gás ou a própria canalização de um rio tudo que é linear você precisa fazer é obrigatório fazer o movimento de terra na verdade qualquer obra de engenharia você precisa agora agora me diz uma coisa se você botar fora no caso aí quando sobra vai eles vão pegar esse material e vai pro bota fora mas geralmente vai usar mais na estrada né porque se ficar longe do bota fora fica muito caro né então aí a pergunta como eu falei pra vocês é aqui é nível é nível técnico né mas pra quem faz quem estuda engenharia né existe um quando se estuda movimento de terra existe uma parte desse capítulo que é chamado de diagrama de book né o que é o diagrama de book né é justamente esse equilíbrio entre você é deixar o volume de terra desculpa o volume de corte o mais próximo possível do volume de aterro entendeu pra você não precisar jogar o solo fora ou precisar emprestar entendeu então o ideal é sempre ficar com equilíbrio entendeu desculpa quando você fala emprestar emprestar terra mesmo bota fora que você vai jogar você pode pegar mas isso é pago eles cobram pra retirar essa terra cobram ó veja bem bota fora bota fora tanto você paga pra pô como paga pra tirar então né não peraí ó presta atenção bota fora é quando você tem solo em excesso você vai jogar fora precisa bota fora o lugar é o mesmo só que é a conceituação quando você pega terra emprestada você fala que é área de empréstimo quando você joga a terra fora é chamada de bota fora o lugar é o mesmo só que depende se tiver faltando terra área de empréstimo se tiver sobrando bota fora mas cobra sim existem empresas que que trabalham só com isso é empréstimo e descarte sabe assim a terra que por exemplo vai precisar e a terra que você jogou e sobrou ou faltou ia buscar não precisava pagar então é cobrado tanto pra colocar é cobrado por isso por isso que viu Nilson é caro isso daí essa brincadeira por isso que agora que vocês estão entendendo por isso que é importante opa por isso que é importante você ter o que você fazer o estudo do equilíbrio da compensação é que em nível técnico a gente não vê isso mas por isso que é importante você fazer esse equilíbrio o tanto que você corta é o tanto que você precisa escavar entendeu então você vai ter um programa que você vai calibrando até você chegar exatamente no mesmo volume volume de corte igual volume de aterro aí você está tranquilo porque você não vai precisar descartar e nem pegar emprestado você vai ficar zero a zero você vai ficar empatado entendeu então por isso que é importante você fazer esse cálculo mas isso é para esse nível superior tá é o nível técnico a gente não vê isso tá bom mas esse estudo seria no projeto inteiro do início ao fim no todo o percurso para sim da estaca zero até a última estaca é o projeto inteiro conjunto inteiro então dividir em estaca que é para poder calcular melhor a metragem e ter uma referência né isso por isso que eu faço a média porque quando eu falei para o senhor se eu calcular parte por parte não vai dar tanta precisão se fizer a média mas é possível calcular só que dá diferença né eu queria que o senhor explicasse por que que dá essa diferença assim da gente fazer a média e calcular separadamente e tirar e subtrair uma da outra por que que na média dá diferença dá diferença porque como eu falei porque na verdade você deveria cortar o terreno em infinitos cortes né para você ter a maior precisão possível só que isso é inviável então você tem que você define uma distância 10 metros ou 20 metros o próprio nome diz média é um é uma é uma apoderação né entre o começo e o fim entendeu aí você vai pegar essa área que deu e vai multiplicar pela distância entendeu é aproximado você nunca vai ter uma certeza absoluta né do volume mas você sabe que quanto mais próximo melhor o resultado entendeu é que seria impossível também cortar do começo até o final para uma estrada de 20 quilômetros 30 quilômetros 100 quilômetros cortar com a máquina do começo ao fim para ser 100% impossível isso né ah não aí você está falando em aspecto operacional né estou falando de cálculo entendeu operacional é outra coisa o cara vai fazer a sua parte se estipulou assim os cálculos e determinou os volume cada 20 metros porque é impossível fazer como eu estou falando assim né só se fosse uma área muito pequena né é também porque na verdade uma rodovia ela pode começar de várias frentes você não precisa começar uma rodovia necessariamente do começo dela você pode começar do meio e aí começar por frentes diferentes entendeu mas você tem um projeto tudo locado bonitinho entendeu geralmente quando você faz uma estrada você tem várias frentes de serviço tá aí elas se juntam né por isso que a topografia é importante ela vai fazer o casamento né a amarração de um ponto com o outro tá a gente chama de locação todo o mapeamento também né você sabe todo o mapeamento da área total fazer uma rodovia é muito mais complexo que fazer um prédio muito mais porque é muito mais caro envolve muito mais o solo vai mudando ao longo do tempo né é assim do percurso é algo assim mais complexo são vários profissionais tem geólogo também que vai estudar o solo tem o geólogo que ele vai saber as camadas das rochas você vai ter o biólogo que vai ter que ver lá às vezes uma rodovia vai passar por uma mata questão ambiental ambiental exatamente você tem às vezes o geógrafo para fazer os mapas você tem o engenheiro civil são vários profissionais o técnico de edificações também que entra na parte operacional de fazer o controle apoiar o engenheiro inclusive existe o técnico em rodovia mas é mais no interior que tem o técnico em rodovia acho que o curso tecnólogo que a ITEC dá tem a ver com isso não tecnólogo é difícil estou falando técnico em rodovias é um curso específico para o cara que trabalha com estrada entendeu não sabia não mas o tecnólogo eu achava que também pegava rodovia também tem curso mas aqui em São Paulo não tem mas no Nordeste aqui em São Paulo eu não conheço tecnólogo de rodovia mas eu sei que tem sim fala Poliana boa noite professor eu queria saber com relação a prova vai cair todo o conteúdo da sua matéria ou vai ter alguma coisa que a gente pode estar estudando especificamente vai cair tudo menos a parte de apresentação e revisão tá vai cair tudo aqui então pessoal já comecem a estudar tá bom para chegar no dia da prova e estarem preparados tá semana que vem vem cá a prova não a prova vai ser dia 3 de dezembro tá tá semana que vem a gente tem a aula ainda dia 3 é a prova mas o conteúdo do semestre passado não né só contando a partir de agora como assim semestre passado semestre não do que a gente anteriormente vai cair tudo como eu falei vai cair tudo menos a parte de revisão matemática mesmo que já tenha avaliado caramba já vai cair tudo é tudo desde o começo vamos estudar junto se estudar em conjunto tudo junto acho que é melhor vamos reunir uma turma e estudar junto tá mas não vai cair cálculo nada é mais conceitual mesmo pessoal quero saber de vocês se vocês entenderam o que eu passei para vocês tá ah então tá bom menos mal beleza não vai cair cálculo não vai cair então então não vai ter cálculo nenhum se tiver o cálculo vai ser muito simples e vai ser a alternativa você vai ter que marcar qual que é a alternativa correta precisa desenvolver o cálculo não tô perguntando porque às vezes não dá tempo né é mas pra saber a resposta certa do cálculo você tem que calcular né mas é a prova com consulta né pessoal vocês podem vocês vão ter todo todo o amparado aí pra poder usar tá bom vocês vão ter aí eu vou combinar com o professor Helder de ele ceder pra mim as duas noites pra vocês fazerem a prova então vocês vão ter aí a noite inteira pra fazer a prova o professor posso fazer uma sugestão o não o não eu sei que sempre é garantido né dá uma semaninha aí pra gente o senhor dá antes essa prova e a gente faz em uma semana no dia 3 a gente entrega como assim é possível então é porque a aula parcelada ou a prova parcelada ou sabe ah não eu não gosto dessa forma porque aí não é prova aí vira trabalho entendeu eu quero eu conto com o tempo entendeu o tempo pra mim é um fator importante mas fica tranquilo entendi eu só quero que todo mundo tenha um infarto é isso né é mas tudo bem professor o senhor não vai ter mais alunos hein pessoal vocês tem que tá a prova né então mas não vai ser nada difícil pessoal eu não vou fazer nada esses cálculos aqui que eu mostrei fica tranquilo que não vai ter nada disso tá é só vocês lerem o slide e e anotar as dúvidas que vocês tiverem tá bom não vai ser nada nada nenhum bicho de sete cabeças não tá beleza professor pode dar só um exemplo tipo assim sabe o que é topografia a finalidade que é os emotes eu vou perguntar lá as camadas seria mais ou menos é eu vou perguntar qual é a função pra que serve a topografia é por exemplo qual é a função do perfil do perfil topográfico aí vai ter as alternativas pra vocês pra vocês selecionarem escolherem entendeu as marcas dos pontos né que quando tá falando topografia ela marca pro ponto e marca nos exigentes é as perguntas por exemplo qual é o equipamento usado no nivelamento nível teodolito vai colocar o nível mais preciso né é quanto de distância que vai ter aí você vai colocar lá distância horizontal distância euclidiana você vai colocar lá distância horizontal vai ser é tudo pergunta simples não vai ter nada complicado não tá mas tem os equipamentos dividindo o equipamento assim como é que ele é feito como é a função dele assim não digo a função mas os instrumentos que é mais detalhados aí não vai não vai ter não posso perguntar assim por exemplo qual que é o aparelho ideal pro nivelamento você sabe que é o nível vai estar lá nível está só total teodolito né entendeu então ele é o mais antigo é o mais antigo o GPS é o mais moderno por exemplo vou perguntar uma pergunta que eu sempre coloco assim por exemplo qual é a função da curva de nível mostrar o relevo mostrar o rio mostrar as identificações ou mostrar às vezes eu coloco uma coisa bem esdrúxula tipo mostrar a poluição né eu te pergunto desse tipo entendeu só se for a poluição que estiver no fundo do rio né a pessoa sabe o tanto que tem de segmento lá dentro né outra pergunta eu costumo colocar por exemplo o ângulo horizontal que parte do norte qual que é azimute como ângulo vertical ou ângulo horizontal vocês sabem que tudo que parte do norte é o que azimute né é esse tipo de pergunta tá beleza então pessoal agora todo mundo vai dormir em paz tranquilo pessoal não tem que se preocupar precisa estudar né vocês precisam ler né precisam ler os slides tá bom pra poder vir preparado tá bom embora a prova seja fácil tem que estudar tá bom obrigada professor uma boa noite até semana que vem se Deus quiser boa noite pessoal até mais professor oi só uma dúvida no slide 22 você pode responder ainda posso claro é nesse método das seções transversais você calcula a área 1 e a área 2 correto tira a média e divide por 2 vezes as distâncias só que se essa distância aqui na frente do terreno por exemplo for uma e no final dele for outra distância você tira a média entre as distâncias também ou não sim a distância não importa o que importa é a área a distância geralmente a gente coloca de 20 em 20 mas você pode ter um terreno por exemplo que ele tem 90 então vai dar 4 estacas 80 mais uma estaca de 10 entendeu na verdade a distância pode variar sim mas a gente costuma colocar sempre a mesma distância para facilitar mas a distância pode variar sim o que você vai ter vai ser uma área média entendi mas assim se caso essa distância variar vamos supor de de frente no fundo do terreno eu tenho que tirar a média entre as duas ou não posso pegar uma como referência e calcular então se você pegar no terreno você pode pegar geralmente no terreno a gente faz o que a gente coloca no terreno quando você tem um terreno de 20 um lote que é um terreno tipo deixa eu mudar aqui quando você tem um terreno que é quando você tem um terreno que ele tem 25 por 10 eu o que que eu faço eu pego uma seção exatamente no muro na rua certo pega uma no meio e pega uma bem no final aqui no muro de divisa entendeu então na verdade eu vou ter três seções e eu vou ter a distância na metade do terreno então se o terreno vamos supor tem sei lá por exemplo 50 metros eu vou aqui eu vou ter 25 e aqui eu vou ter 25 eu sempre faço isso eu pego bem no no jardim bem no muro né na testada pego exatamente no meio do terreno e pego no final entendeu aí eu vou ter eu vou ter sempre a mesma distância porque é na metade tá entendi então a ideia é sempre procurar manter a mesma né é manter a mesma mas só que assim a ideia é o seguinte quanto mais você fizer melhor porque às vezes o que acontece por exemplo você pode ter por exemplo um buracão aqui no meio do terreno e se você fizesse só tipo no começo e no final você poderia estar desprezando esse buraco entendeu você poderia ter um morro então por isso que eu falo quanto mais corte você faz mais preciso mas eu faço isso eu sempre faço bem no comecinho na testada no final na divisa com o vizinho de trás e no meio entendeu quando é um terreno de até 50 metros agora quando é um terreno maior aí eu já costumo colocar mais sessão pra ter um melhor detalhamento tá beleza professor obrigado beleza pessoal então a gente volta semana que vem tá bom boa noite professor boa noite pessoal boa noite professor bom feriado boa semana tchau tchau